Música Hoje rola a noite especialíssima Uma presença do nosso querido Walter Carvalho Que foi uma das presenças mais marcantes do Cine Santa Tereza E o filme, o Moacir, é um filme lindo Que tem tudo a ver com o Cine Santa Eu fiquei vindo para cá hoje pensando nisso Que história linda O Walter fazer esse documentário Trazê-lo para a pré-estreia aqui A Rio Filmes, trazê-lo para a pré-estreia aqui É um sonho Eu achava que ele ia passar um DVD ou uma meta aqui Ele disse, não, o Valtinho é 35 Eu falei, caramba, os caras estão Estão jogando pesado Os caras estão jogando pesado Porque você é Miranda Ribeiro Então você conquista isso Para a população através do cinema É uma questão de nada Isso aí vai Começou já, como você viu Rebeldemente dentro de uma nave Nós temos que focar bem isso O que é que faltava a Cine Santa Tereza? Talvez um espaço como esse Onde a arte Ela se completaria A gente tem um projeto De apoiar as pessoas Que têm um entusiasmo Que o ativo tem No sentido da criação de novos espaços Esse projeto vai estar aqui todo mês Cada vez um filme Que a gente acha que é bacana E que tem muito a ver com esse público de Santa Tereza É um pequeno filme sobre um grande tema A diferença é que Eu não pinto o que vê Mas eu pinto o que sai de dentro Mas eu acredito muito nessas coisas Que você não sabe o que está fazendo E está fazendo Você não sabe o que está aprendendo E está aprendendo Você não sabe o que está amando E está amando Eu acredito muito nisso Acho que o documentarista É um pouco de boleiro Um pouco de sorte Um pouco de saber das coisas Eu também sou um invasor E atira uma câmera E um microfone É uma forma de invadir também Como documentarista Você tem que conviver E eu sou absolutamente indefeso Em relação a isso Eu posso me apaixonar pelos personagens Não existe um roteiro para documentar Existe uma ideia Que você tem de uma determinada coisa Agora, essa ideia Mas com absoluta certeza Ela vai ser sempre engolida pela realidade Então, passar esse filme Numa sessão especial Num cineclube em Santa Tereza Inaugurando um projeto Inaugurando um projeto Com a propaganda do Ativo aqui Para mim, isso tem vários significados É desse tipo de espaço aqui Que isso não vai resistir Eu quero agradecer De coração Quem veio aqui Por ter vindo E aquele casal maravilhoso ali Que nos convidou e nos abriu a porta Para mostrar o filme Que isso não vai ser E aquele casal maravilhoso ali Que isso não vai ser E aquele casal maravilhoso ali E aquele casal maravilhoso ali Obrigado.